Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ilana, tô começando aqui mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal, por quê? Sabe quando começa um ano novo e você faz uma lista com várias metas, com coisas que você gostaria? Pois é, eu fiz. Só que eu não fiz, tipo assim, em janeiro, eu fiz agora em maio. Não, eu fiz em abril, né, porque maio começou agora. E aí, eu fiz uma lista enorme de coisas que eu gostaria. E hoje, eu vou levar vocês pra poder realizar algumas coisinhas dessa lista comigo. Uma delas eu já tô fazendo desde o começo do ano, que é aula de teclado, né, que eu coloquei na minha lista que eu queria aprender vários instrumentos e um deles era teclado. E eu tô fazendo aula de teclado, então eu vou levar vocês pra minha aula de teclado junto comigo. E outra coisa também, que eu sou apaixonada em culturas diferentes, coisas novas, em história. E por isso, eu gosto de várias línguas, né. Eu tenho o desejo de aprender três línguas. Eu tenho o desejo de aprender qualquer tipo de língua. Mas tem três, que são as minhas principais, que é inglês, francês e espanhol. E hoje, eu vou levar vocês pra minha primeira aula de inglês. Eu tô bem nervosa. E é isso, enfim. Vamos participar desse momento, vocês vão participar desse momento de mais uma conquista junto comigo, dessa minha nova fase. E é isso, vamos lá. Ó, gente, vou almoçar agora, tá vendo? Eita, aqui. Vou pegar a saladinha ainda. Vamos experimentar almôndega, que eu tava com vontade de comer. E aí, meu pai fez. Vamos ver. Ele falou que não é só almôndega, são as almôndegas do Robson. Vamos ver se tá bom. Tá muito bom, tá muito bom. Robson! Não, só pra falar que tá gostoso. Não gosto não, filha. É papai. Papai, vai. Vai. Fala. Ai, gente. Feijãozinho, ó. Não quero, obrigada. Não vai querer feijão? Não. Papazinho do coração. Vocês tão vendo, né? Ó, esse aqui é meu look. Tô com uma calça jeans normal. Coloquei essa blusinha. Tô com vários anéis que, inclusive, eu comprei na Shein. Até mostrei pra vocês. É uma chuchinha, caso eu precise. Meu cabelo tá normal. Tô com uma tiarinha aqui. Minha mochila já tá pronta. E acho que é isso. Vou só passar um perfume agora, né? Porque nem... Ninguém é obrigado. Bora. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a minha escola. Tô vendo, ó. Essa daqui. Já entrei. Tô aqui esperando a professora me chamar pra começar a aula. Ó, gente. Já acabei a aula. Tô indo encontrar os meus pais agora. Já estamos aqui andando no Fórum de Viseu. A gente veio aqui no supermercado Pingo Doce comprar alguma coisa pra poder tomar um café da tarde com uma pessoa muito especial que a gente conheceu aqui no YouTube. Olha, gente. Já tomamos o café. Já estamos indo embora. É isso. Não mostrei. Agora a gente veio aqui no shopping ver algumas coisinhas que... Uma hora eu vou mostrar pra vocês. Mas ainda não é agora. Mas é isso. A gente veio no shopping. Gente, já chegamos em casa. Estamos almoçando, né? Estamos jantando. A janta de hoje é macarrão com almôndegas. Vamos ver se ficou bom. Ah, com queijinho também. Minha mãe tá mostrando aqui. Vamos lá. É, gente. Vou explicar e vou finalizar o vídeo com vocês. Eu falei que eu ia pra aula de teclado. Não fui. Eu tô... Já tem um tempo na aula de teclado. E pela primeira vez eu não fui. E justo o dia que eu decido gravar pra vocês. Sério, não me entendo. Mas... A minha justificativa é muito boa. Eu não fui porque a gente foi conhecer. Foi tomar um café com uma pessoa muito especial pra gente. Que inclusive tem aqui um canal no YouTube. Vou deixar o nome pra vocês. É o Clau Amorim. Ele é uma pessoa maravilhosa. A gente conheceu ele através do YouTube. E ele mora aqui em Viseu. É... A gente foi tomar um café com ele. Pra conversar. Pra se conhecer. Enfim. Uma pessoa maravilhosa. E por isso eu não fui pra aula de teclado hoje. Mas foi isso. Eu levei vocês pra minha primeira aula. Pra vocês estarem comigo nesse meu novo momento. Nessa minha nova fase. Aprendendo uma língua que eu sou apaixonada. Que é o inglês. Levei vocês. Amanhã, inclusive, eu vou ter minha segunda aula. E vai ser totalmente diferente. Porque hoje meus pais me levaram. E amanhã eu vou sozinha daqui de Mangualde. Lá pra Viseu. Pra fazer a minha aula. Então assim, vai ser totalmente diferente. Mas é isso. Hoje foi assim. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com todo mundo. Ativa o sininho. Pra você sempre estar recebendo notificação. De que saiu um vídeo novo. Pra você não perder nada. E é isso. Comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.